Boa noite. Rota Gastronômica promete incentivar o turismo gastronômico no estado. Simpósio de reprodução bovina reúne produtores rurais na capital. E ainda acompanha os preparativos para o desfile cívico militar de 7 de setembro. Eu sou Rui Lançantes e você confere essas e outras informações agora no Leitura Dinâmica Tocantins. Boa noite. E a gente começa essa edição falando sobre o Simpósio de Reprodução Bovina que reuniu produtores rurais em Palmas para o aprendizado de novas técnicas. E quem traz mais detalhes sobre o assunto é o repórter Danilo Rodrigues.